Olha aí, ó. E é bandeira do Flamengo, é bandeira do Grêmio. Depois vai falar, ó, se der merda vai falar que eu que ia zica, né? Oito Imperial, dois Vertex. Olha aí a Molotov. Chata. O PZ tá mirando. Se vem aí, né, o avanço na banera. Olha, acertou o PES. O Boltz não passa pulando ali, ele tinha morrido. O Boltz conseguiu sair ali com... Opa, bracinho. Olha o bracinho do Feira, hein? Bracinho.